Está aqui com o biomédico Gustavo Rocha, a gente preparando para o verão, meu projeto verão 2019. Estou fazendo o procedimento, só para quem ainda não acompanhou as matérias passadas, doutor, conta para a gente o que está sendo feito em mim. Eu estou associando a mesoterapia para perder gordura localizada e com a BCA para trincar. A mesoterapia é aquela injeção de enzimas? Isso, é a famosa enzima, que é o nome mais popular, mas a gente fala mesoterapia. E a BCA, além de ajudar a trincar, vai ganhar massa magra, na hora de treinar, não vai ter aquela fadiga do músculo. Papo Mix, 12 anos, novo canal no YouTube. Se inscreva, compartilhe, deixe aquele like especial e acompanhe em primeira mão tudo que vem por aí. A gente tem feito alguns vídeos durante o tratamento, a gente tem que postar na rede social. E as pessoas fazem muitas perguntas, tipo, se dói, como que funciona. Eu vou falar para vocês, o meu testemunho não tem dor nenhuma, é uma picadinha bem rápida. É rapidinha, é como se você fosse tomar mesmo uma injeção na nádega, né? Então não dói. Bem tranquilo. Outra pergunta que fizeram, como eu falei que o doutor atende lá na região de Campinas e aqui em São Paulo, perguntaram aonde e qual região fica o seu consultório aqui em São Paulo? Fica na Carrão, ali na Conselheiro Carrão. É 10 minutinhos do metrô. Eu vou, depois eu vou deixar com vocês meu celular, para vocês anunciarem para o pessoal que está com dúvida. Legal, é o WhatsApp, vou colocar também, né, para a gente divulgar. E fica ali perto do metrô, fica aqui perto do metrô Carrão, muito fácil de chegar. Então é super acessível para todo mundo. Estou sabendo que tem novidade hoje, né? É, temos novidades, principalmente para a parte íntima, que o pessoal está procurando muito. Agora estou chegando com a novidade do peeling íntimo, porque assim, muitas pessoas fazem depilação e dá uma escurecida. E muita gente, assim, não fica confortável. E agora, com essa nova opção, a gente consegue clarear. O peeling íntimo, como que funciona? São muitas sessões, como que funciona para dar um resultado? É, assim, antes de fazer o peeling mesmo, a gente tem que fazer uma avaliação e tem que fazer o pré-peeling, para o peeling funcionar também. Porque não adianta a gente só fazer o peeling e não fazer um pré-tratamento e um pós-tratamento. Então, assim, vai um mês fazendo um tratamento. Para poder dar um resultado legal. Isso, para dar um resultado bom, que a pessoa goste, né? Isso vale para todas as partes íntimas. Para todas as partes, isso. Tanto para homem, tanto para mulher, você quer se sentir melhor, né? Com o seu corpo, com a sua intimidade? Isso, é só me procurar, fazer uma avaliação e a gente vai fazer o melhor tratamento. Olha, eu estou sabendo, setembro começando, o doutor Gustavo está com uma promoção, está com uma oportunidade única para você, que quer fazer o procedimento, que é a avaliação gratuita. Isso, esse mês, com o pessoal do Papo Mix, aqui com vocês, eu vou dar avaliação grátis para o pessoal que me procurar, até o finalzinho desse mês. Outra coisa bacana para a gente falar também são os seus horários, que são bem flexíveis e são todos marcados. Isso, eu trabalho por agenda marcada. Me manda um WhatsApp ou me liga, que eu vou pegar o melhor horário para a pessoa. Vou me encaixar no horário dela, né? E também, se for fazer a avaliação, posso estar na casa da pessoa, o que for melhor para ela. Bacana, gente. Então, você não vai cuidar do seu corpo se você não quiser, porque a oportunidade está aqui e é agora, e o resultado é garantido. É garantido. Tem uma prova aqui do meu lado. Agora eu vou parar por aqui, porque eu vou fazer minha aplicação de hoje, eu vou fazer meu tratamento, para a gente ficar de bem com o corpo, de bem com a vida, de bem comigo mesmo. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Espero o agendamento de vocês. Obrigado, doutor.